Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. A Academia Estúdio Personal montou o clube delas e nós estamos aqui na Zurique Café, num jantar descontraído, onde a empresária Gisele Reis e Dani Montagné são as anfitriãs dessa noite. Gisele! Conta para a gente a ideia principal do clube delas. Boa noite, Jaque. A gente está muito feliz de poder reunir todas as nossas alunas nesse clube gostoso, que tem o intuito de reunir as mulheres para falar sobre saúde, nutrição, família, filhos. E a gente está muito feliz, porque é uma noite de muita alegria, onde a gente terá sorteio de brindes, um jantar gostoso com a Deise Duarte, os nossos patrocinadores, que a gente é muito grata, porque sem eles a gente não poderia estar fazendo esse evento. Gisele, e essa descontração, esse jantar para reunir essas mulheres que estão preocupadas com o seu bem-estar, com a sua saúde, faz toda a diferença? Porque as mulheres, satisfeitas com o seu corpo, com a mente, elas produzem mais no seu dia-a-dia. Com certeza, Jaque. A gente acredita muito nisso, que procurando a saúde, procurando se cuidar, o corpo, o bem-estar vem em consequência. E olha, eu conto com você na próxima confraria também, hein? Não posso perder, foi maravilhosa a primeira. E é gostoso reunir essas mulheres, fazer uma integração para que o network também se realize, porque aqui as mulheres também já estão falando de negócio. Então, Itapetininga, estava precisando de alguém que unisse essas mulheres de negócios, essas mulheres que alavancam a economia da cidade. Então, parabéns para você também. Para nós, né, que somos atuantes, estamos aí na correria para unir essas mulheres. Com certeza. Agora estou aqui ao lado da Dani Montanher. Dani, bem sarada, você é só uma das proprietárias ou você também dá aula e pratica? A academia lá na estúdio personal? Então, sou eu e a Gi, e a gente tem alguns professores que sublocam o nosso espaço. São, ao total, 16 profissionais qualificados e todos com o CREF, que é muito importante citar isso. A gente, além de dar aula, a gente também treina, assim que dá, porque somos mãe, somos esposa, somos mulheres. E é isso que hoje o clube delas tem a intenção de falar um pouquinho e debater, que é sobre o nosso dia a dia, como a gente facilitar essa correria nossa e a gente juntou as mulheres para uma ensinar um pouco a outra com dicas e aprendendo junto um pouquinho mais sobre o bem-estar, sobre atividade física, sobre educação, sobre nutrição. Agora estou com a Ana Lúcia, que é técnica de enfermagem. Ana, prestigiando o clube delas da academia personal? Sim, uma delícia, né? Um monte de mulher misturada aí, uma delícia. Você também é uma das alunas do estúdio personal? Sim, sou aluna, há bastante tempo. Para você, a partir do momento que você começou a fazer atividade física, ir na academia, o que mudou para você? Ah, muda tudo, principalmente a questão de saúde, né? A parte física também, claro, com certeza. A gente é vaidosa, né? A mulher é sempre vaidosa, mas a questão de saúde é o principal. Essa bonita, médica, ginecologista, Ariana Mendonça. Ariana, tudo bem? Tudo ótimo. Ariana, você também é uma das alunas do estúdio personal. Por quê? O que te levou a praticar atividade física? Eu sempre pratiquei atividade física. Eu sou aluna da Dani há mais de seis anos, quase sete anos. Nossa, muito bem. Bastante tempo. Nesse meio tempo eu tive dois filhos. Malhei durante as minhas duas gestações. Depois que eu tive os meus dois filhos, continuei praticando atividade física. Perdi mais de 10 quilos, quase 15 quilos. E continuo. Atividade física faz parte da minha rotina. Não é o tempo que sobra, não é o tempo que dá. É parte da minha rotina. Ariana, eu percebo que muitas mulheres sofrem com TPM. Tem alguma atividade física que ameniza a dor da mulher nesse período? Qualquer atividade física regular, ela é indicada para tratamento dos sintomas pré-menstruais. E não só disso, né? A gente sabe que as pacientes que têm endometriose, que sofrem com sintomas do climatério, elas se beneficiam da atividade física, sem falar de todo o benefício cardiovascular, prevenção de osteoporose. Então, atividade física supervisionada é só benefício. Claro. E o sedentarismo causa muita doença, não é isso mesmo? Sim. A gente vê... O sedentarismo está muito ligado, por exemplo, à obesidade, que é um fator de infertilidade, que é um fator de alterações hormonais, endócrinas. No sedentarismo, aumenta o risco das doenças cardiovasculares, aumenta o risco de osteoporose, piora os sintomas do climatério. Então, em qualquer idade, atividade física, ela é recomendada. Então, vamos aproveitar a presença da doutora, a ginecologista Arianna Mendoza, e vamos fazer mais perguntas pertinentes a isso. Quando a mulher está grávida, ela pode ou não fazer atividade física? Pode, deve. A recomendação é a seguinte, para as mulheres que já praticavam atividade física, elas podem manter a atividade que elas já faziam. Para as que eram sedentárias, elas podem iniciar sempre sob supervisão. A grávida, ela tem algumas particularidades da gestação que devem ser respeitadas. Mas uma gestação normal, sem nenhuma doença associada, sem nenhum risco, por exemplo, de parto prematuro, a atividade física pode e deve ser praticada. Porque hoje em dia a mulher, embora tenha várias funções, é trabalha fora, é mãe, é esposa, é multitarefas, ela não quer deixar de praticar, porque hoje ela quer manter o corpo sarado. E isso também ajuda na autoestima. Sim, e não é só uma questão do que se vê, não é só uma questão estética, é uma questão de bem-estar. É uma questão de ânimo, de vigor, de estar pronta para acompanhar os filhos pequenos, do vigor para acompanhar o marido nas atividades dele. E do bem-estar da mulher, da autoestima. Então não tem por que não praticar, né? Querendo ou não, a atividade física, ela dá um vigor físico também. Sim, sim, sim. Isso é incomparável. A gente até tem estudos que mostram que mesmo as pessoas que estão acima do peso, as pessoas obesas, quando elas praticam atividade física, elas vivem mais do que os obesos sedentários, por exemplo. E uma mulher da terceira idade, ajuda no dia a dia uma atividade física? Sim, a atividade física, ela está relacionada com diminuição de risco de quedas, por causa do ganho de massa muscular, com a diminuição do risco de osteoporose, de outros sintomas relacionados à terceira idade. Doutora, agora eu gostaria que você orientasse ou mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores, nesse evento gostoso, que é o Clube Delas, da Academia Personal. É, eu queria dizer para todo mundo, assim, a atividade física tem que ser incorporada, não é opcional, não é o tempo que sobra. Tem que ser uma necessidade, igual comer, igual respirar, igual trabalhar. Tem que colocar na rotina. Dani, para quem ainda não está praticando uma atividade física, eu gostaria que você convidasse os nossos telespectadores, essas mulheres, para que venham se exercitar. Porque é muito importante não deixar o corpo ficar parado. Então, a importância de a gente fazer uma atividade física, isso já é comprovado cientificamente, todos os médicos vão indicar que você pratique uma atividade física. Por favor, não fiquem parados. Existem várias maneiras de praticar uma atividade física. Eu tenho grandes exemplos aqui, que a Jaque pode colher das minhas alunas do estúdio, que várias coisas elas conseguiram adquirir para a saúde, para o bem-estar e, consequentemente, para a estética delas. Então, é isso aí. Nós continuamos aqui na Zurique Café, no clube delas da Academia Estúdio Personal. Fique conosco e voltamos já já. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta diretamente da Zurique Café. Agora eu estou ao lado da Patrícia Ruda, que é a proprietária do espaço. Patrícia, como esses eventos vêm acontecendo em Tapetininga? E a Zurique Café tem sido bastante procurada. Eu fico muito feliz disso, de ser procurada. O espaço é agradável, as pessoas se sentem bem. Eu fico muito feliz em receber todo mundo aqui. E para mim é um prazer. E hoje a Academia Personal reuniu as mulheres, suas alunas, e está acontecendo essa confraternização bem agradável. Para você, como a proprietária do espaço, como que você vê esses eventos acontecendo na cidade? Ah, eu acho que isso é muito legal. Principalmente por ser um evento voltado para o público feminino, né? A gente nota que as pessoas estão, as mulheres principalmente, estão cada vez ganhando mais espaço no mercado de trabalho, no mercado em geral, né? Elas estão querendo o seu espaço, elas estão se divertindo, né? Você vem abrindo as portas para que esses eventos aconteçam. A Patrícia é uma grande parceira da Confraria da Mulher. Breve, teremos a segunda confraria. Ah, com certeza. Em breve nós estaremos juntas, né? Já aqui com a Karen, com a Melissa, com as meninas todas, para a nossa confraria de novo. Foi um sucesso, graças a Deus. Foi muito legal. Nós estamos preparando muitas novidades, então... Com certeza, muitas coisas legais vêm por aí, né, Jaque? Obrigada, viu, Pa? Obrigada a eu por você ter vindo, tudo a cobrir aqui. Super legal, esse seu programa é muito bom, muito bem feito, de bom gosto. Fico muito feliz. Agora estou ao lado da empresária Keiko Amersonis, que também é aluna da Academia Estúdio Personal. Keiko, para você, o que mudou na sua vida depois que você começou a praticar atividade física? Você paga plano de saúde? Se você quiser ter uma saúde boa, sem ter que gastar em remédio, hospital, faça academia, faça exercício físico. A Estúdio Personal ajuda a gente nisso. Os professores são, assim, excelentes, de alto nível. O meu professor, Luiz Fernando, é uma graça. Ele é excepcional, fantástico. Tem quatro meses que eu faço e, olha, eu posso dizer e recomendar que, realmente, é uma academia que cuida dos alunos. Keiko, e você foi até a Academia Estúdio Personal com que propósito? Então, inicialmente, é porque depois de certa idade, né, gente, a gente tem que fazer exercício físico. Mas eu fiquei impressionada pelo seguinte, na minha vida, vários períodos eu entrei na academia. Mas sabe aquela coisa? Chega o inverno, você não quer ir, dá preguiça, você tem compromisso, você não vai. Quando você tem um personal do seu lado fazendo o exercício junto com você, é totalmente diferente. Além do que, você sabe que tem um profissional esperando, você não falta. Você não falta dar aula. Esteja chovendo, canivete, você vai. Funciona, é o melhor método. Essa confraternização, esse jantar com as alunas, a Dani, com a Gisele, foram bastante incentivadores e visionárias nesse quesito. Exatamente, porque juntar várias pessoas que tenham a mesma vontade, o mesmo interesse em comum, é interessante. E também, a cidade é relativamente pequena, a gente se conhece. Então, é bom uma recriação entre as mulheres, porque já é a vida nossa tão estressante. Aqui tem médicas, né, empresárias como eu, tem o pessoal aí que é profissional liberal. Tanto estresse, por que não, de vez em quando, ter uma noite assim de recriação? Agora mesmo, tá tendo uma brincadeira de qual é a música. É muito gostoso isso, né, Jaque? E a Gisele, ela falou que a ideia surgiu na confraria da mulher. Então, a mulher itapetiningana está precisando dessas ideias, desses eventos, pra uma se integrar e fazer network também. Porque aqui, eu observei que elas estão trocando cartões. Exatamente. Gente, a gente começou em Itapetininga, mas as outras cidades têm que fazer isso também, porque dá um resultado muito bom. Não só no vínculo pessoal nosso com as pessoas que a gente não conhece, mas também no âmbito profissional. Então, aqui tem todas elas, são prospectas, clientes minhas do Salão de Festa. Assim como tem aí outras profissionais que a gente também precisa. Então, por que não já conversar com pessoas que a gente já conhece? É muito mais fácil. Agora eu estou ao lado da Gisiane Amaral, que é praticamente uma das alunas fundadoras da Academia Estúdio Personal. Gisiane, como que é isso aí? Você está desde o comecinho? Sim, meu filho tinha apenas três meses quando eu comecei. Hoje já ia completar cinco anos em dezembro. São quatro anos e meio que a Dani, minha personal me atura lá. Já mudou de interesse e você continua? Sim, o começo foi na 5 de novembro, mas foram dois estúdios ali na 5 de novembro. Eu acompanhei desde o começo. Também não é por menos. Olha o corpão da Gis, está malhadíssima, assarada. É tão gostoso isso. É, olha, assim, para mim me faz muito bem, porque eu não busco, assim, só, né? Como você falou, malhada, não sei que está sendo boa demais, mas não é isso. É assim, você precisa ter um tempo para você, por conta do trabalho, caso, então ali é gostoso, eu esqueço de tudo e busco as duas coisas, tanto malhar quanto também esquecer de tudo, esparecer. A gente busca primeiro a saúde, mas a mulher com o corpo sarado, com a estética no lugar, a autoestima levanta. Opa, e o marido agradece, né? O marido agradece, porque que mulher que não quer ficar bonita? Opa, é verdade. O marido é com a beleza. Sim, lá, olha, eu falo que é uma, é muito bom, é contagiante ali, adoro o estúdio, as meninas. A Dani é uma personal e falo que não é só minha personal, é uma grande amiga também. Gi, agora conta para a gente, essa noite gostosa aqui na Zurique Café, foi uma ideia de mestre da Gi e da Dani? Foi, queremos bis, né? Temos que ter mais, uma noite maravilhosa. A mulher quer descontrair, hoje, quinta-feira, as mulheres reunidas aqui cantando, desestressando. Hoje aqui nessa festa, nessa confraternização aqui na Zurique Café, o que você está achando do estúdio? Maravilhoso, isso eu acho que é necessário em todo tipo de empresa, porque as pessoas confraternizem, brinquem e vivam numa união, sabe assim? Isso é muito gostoso, interessante, faz com que alunos se conheçam também, né? Porque na maioria das vezes você não encontra lá, né? Todo dia, né? Tá muito gostoso, parabéns ao estúdio, a festa tá linda e parabéns a vocês também. Isso que eu falei para a Dani, para a Gi, o gostoso é que as pessoas estão trocando cartões, uma tá conhecendo a outra. Porque às vezes na correria do dia a dia, você vê cada uma, mas você às vezes nem se conhece. Exatamente, por isso acho muito importante esse tete-a-tete, né? De você conhecer, falar e não ser aquela coisa só ali daquele momento. E quero agradecer muito a Karina, a você e a toda a equipe. E a toda a equipe. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Olha, agora eu estou ao lado de duas alunas do estúdio personal. A Catarina Hungria e a Michele Vaz. Nossa, hoje vocês estão, assim, numa alegria contagiante. Sim, está muito gostoso, muito gostoso. Foi além das expectativas, viu? Está muito gostoso. A gente está se divertindo. É muito bom, um grupo super unido e a gente, assim, está se divertindo, todo mundo dando muita risada, descontraído mesmo. É isso que eu falei, as mulheres estão se soltando, estão rindo e isso faz tão bem para o dia a dia. Faz, faz bem sim. Mas não é só aqui, lá no estúdio o ambiente é assim também. É assim também. Amanhã a alegria será maior ainda. Uma contando como foi a noite de hoje. E treinando também, né? Porque amanhã tem que queimar o que comeu hoje, né? O que comeu, o que bebeu. Amanhã só na malhação. Só. Só na malhação. Amanhã elas vão fazer a gente suar bastante. Olha, as meninas se profissionalizaram. A Dani com a Gisele estão de parabéns. Catarina, eu quero que você mostre essa camiseta. Elas montaram, criaram até uma camiseta personalizada, clube delas. Agora ninguém segura essa mulherada, né Catarina? Ninguém, ninguém, ninguém segura. Já não segurava, agora mais ainda. E o marido? Fala o que? Marido adora, né? Que marido que não gosta de uma mulher bonita do lado dele, né? Mulher feliz não incomoda. Não, não incomoda, não dá trabalho. E ele fica orgulhoso, com certeza. É isso mesmo, Catarina? Isso mesmo, inclusive os maridos também fazem parte do estúdio. Então eles deram total apoio para a noite de hoje. Total apoio, nossa. Os maridos fazem parte também. Eu também treino no estúdio, meu marido treina no estúdio. A gente mudou a nossa qualidade de vida muito. A gente deve muito isso às meninas. É uma qualidade muito grande. O acompanhamento delas, tudo o que acontece dentro do estúdio é muito bom. E a prática da atividade física, Catarina, faz bem para a cabeça, para a alma, para o corpo? Faz bem no contexto geral? Claro, eu não fico sem. Eu acho que faz parte, assim, do bem-estar, né? Se você não pratica uma atividade física, parece que está faltando alguma coisa. Quanto tempo você está no estúdio personal? No estúdio, eu acho que já faz uns quatro anos, mais ou menos. Bastante. Bastante. Eu recomendo. E a Michelle, quanto tempo? Seis anos. Eu comecei junto com o estúdio. Nossa, essas mulheres são empenhadas de verdade. Sou, sou, porque eu vim de uma gravidez onde eu fiquei um pouco gordinha e a Gisele ajudou bastante. Olha, Catarina, agora eu quero que você convide as mulheres que não praticam atividade física a conhecer o estúdio personal também, porque como uma aluna, nada melhor esse convite. Sim, eu acho que todas deveriam ir fazer uma aula experimental, porque depois que você faz uma aula no estúdio, você não vai sair mais, não vai parar mais. As professoras todas são super profissionais, elas são ótimas, elas incentivam e desde que você comece, você não vai parar mais. Então, vamos unir aqui com essas mulheres que estão, assim, bem dispostas para a prática da atividade física. Vem com a gente aqui no estúdio personal. Olha, que pena que estamos chegando ao final desse evento gostoso, descontraído. Gi, valeu a pena, né? Foi muito legal e eu acho que a gente está preparando o próximo para ser melhor ainda. Já tem o próximo? Já tem. Já tem data marcada? Eu acho que em novembro, mas aí a gente avisa você. Nossa, então vamos ali, na correria com o fraria e o clube delas. Isso, é uma parceria muito legal. Queria agradecer também a Cris e o Beto, que é esse casal maravilhoso que animaram a nossa noite. A Cris e o Beto trabalham aqui na Betininga, mas eles cantam em São Miguel, Sorocaba. Muito obrigada ao casal, que animaram muito a nossa noite. Adorei, sem contar que eles interagiram na hora da entrega dos brindes. Isso. Além da Cris e o Beto, que a gente quer agradecer muito a presença, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, que são os nossos parceiros de sempre. Posto Fênix, Livraria São Bento, Belezaria, Adocelândia, Tribo Azul, Café Zurique. Nossa, tantos patrocinadores. A Caixa de Brinquedos. Com certeza, a Caixa de Brinquedos, do Sérgio, Hering, da Karen, Saad, deixa eu pensar quem mais. São parceiros que sempre estão prestigiando os nossos eventos. Com certeza, são maravilhosos. Agradecer também a Tribo Azul, Maria Biquineira, a Daline, que é a nossa parceira sempre. Agradecer todos os nossos patrocinadores, enfim, todas as nossas alunas e nossas parceiras de sempre. Olha, a Dani está aqui, Dani chega aqui também. Dani, a noite está se findando, mas foi muito gostoso tudo isso. Foi muito gostoso e ficou um gostinho de Quero Mais, que a gente vai ter mais encontros assim. O estúdio personal está de parabéns por essa iniciativa. A Dani, a Gisele Reis, a Dani Montanher. Vocês são umas empresárias visionárias que estão também fazendo a diferença na nossa cidade. Parabéns e mais alguns agradecimentos. É, lembrando que a maioria dos nossos patrocinadores, ou quase todos, são nossos alunos. Então, muito obrigada por confiar no nosso trabalho e ainda patrocinar. Muito obrigada. Que sem os parceiros, sem os patrocinadores, ninguém faz nada. Então, cada parceiro, cada patrocinador, eu quero agradecer, porque se vocês não são nossos parceiros, ninguém faz nada, não é mesmo? Ninguém. A parceria é a alma do negócio. A gente passar essa crise e todo mundo unido. A união faz a força e eu quero finalizar o programa Mulher, ao lado da Dani Montanher, ao lado da Gisele Reis, que são as proprietárias do estúdio personal. Nós ficamos por aqui e fique com mais um pouquinho dessa noite maravilhosa na Zurique Café. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. O imóvel que você procura está aqui.